Oi, pessoal! Continuando o nosso estudo da condutividade das soluções, quero entrar agora no assunto da relação que existe entre a condutividade e a concentração do teu eletrólito, do teu soluto que contém íons, certo? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que os teus eletrólitos eles vão vir possivelmente na forma de eletrólitos fortes, mas também existe uma possibilidade de você estar lidando com eletrólitos fracos. Então, o que acontece em cada um deles? Bom, o eletrólito forte é aquele em que você tem os íons mais ou menos 100% dissociados, tá bom? Não tem praticamente nenhuma molécula que não dissociou, não formou seus íons, ou não tem um par, um cátion e um ânion que ficam colados um no outro, não. Você está falando de uma solução em que basicamente 100% do teu soluto está como íons livres dentro da solução. Então, a gente poderia desenhar uns cátionzinhos dentro da solução, uns ânions lá dentro da solução, e eles estão livres, certo? Eles se movem livremente para onde o campo elétrico levar eles, tá bem? Então, esse conceito aí de 100% dissociados, esse grau de dissociação, a gente chama aqui o grau de dissociação, simbolizado pela letra alfa, a gente diz que é 1, ou aproximadamente 1, também expresso como percentual, 100%. Tem algum exemplo de eletrólito forte que tu lembra? E quais são algumas substâncias que são eletrólitos fortes quando tu coloca em solução? Bom, o sal de cozinha é um deles, certo? Então, um exemplo, sal de cozinha, ácido clorídrico, que é um ácido forte, uma base forte, como NaOH. Então, são chamados eletrólitos fortes, que dissociam completamente. Existem eletrólitos que não são fortes, certo? Existem os eletrólitos fracos. Os eletrólitos fracos, eles ficam pouco dissociados. Então, algum exemplo, na nossa casa, o vinagre é uma solução de um ácido fraco, então um ácido acético. É um exemplo. E ele vai ter ali, talvez 1, 2, 3, 4% dissociado, um percentual bem pouquinho, bem pequeno, das moléculas, vai ter dissociado, dando os íons H⁺ e OH⁻. Outro exemplo. Amônia, né? Você sabe que tem aquele produto de limpeza, o amonírico, uma solução de amônia, que é uma base fraca. Certo? Amônia também, ela dá um pouquinho de íons em solução? Dá, mas é bem pouquinho, certo? Amônia, o que acontece é que NH₃, se combina com H₂O, mas em uma medida muito pequena, o equilíbrio está pouco deslocado para os produtos e muito deslocado para os reagentes, dando o cátion amônio e o ânion hidróxido, tá bom? Mas é bem pouquinho. Então, você está falando aqui de uma situação em que o valor de alfa é bem menor do que 1, certo? É bem menor do que 1, é mais próximo do zero. Não é exatamente zero, obviamente, mas é bem pequeno. Tá legal? Então tá, vamos discutir hoje a situação dos eletrólitos fortes, porque eles ficam 100% dissociados nas soluções concentradas e nas soluções diluídas. Então fica bem mais fácil de lidar. E aí, um exemplo para a gente discutir o que acontece de maneira bem simplificada mesmo é pegar algumas soluções de cloreto de potássio. um sal, a gente já viu numa aula anterior que ele é até usado como calibradora, uma solução de calibração. E, obviamente, ele sendo um sal, ele com estequiometria 1 para 1, com íons mais 1 e menos 1, ele é um eletrólito forte. Tá bom? É altamente solúvel, né? E o que acontece se você preparar uma série de soluções com as concentrações molares, diferentes valores de concentração molar? Eu peguei aqui uma de 0,1 molar, uma de 0,01, e assim por diante, né? Divulindo por um fator de 10 a cada vez. O que que tu acha que vai acontecer com a condutividade dele? Pois é, gente. A condutividade vai estar diretamente relacionada à concentração. Essa aqui, mais diluída de todas, ela, dando em milissímens por centímetro, tem um valor de 0,015. Valor aproximado de 0,015 milissímens por centímetro. Essa aqui é 10 vezes mais concentrada, ela vai ter um valor de 0,15. certo? Então, ficou 10 vezes maior a condutividade. Uma ainda mais concentrada, ela vai ter aqui 1,5 milissímens por centímetro, e essa aqui, 10 vezes ainda mais concentrada, 15 milissímens por centímetro, certo? Então, isso aqui seria uma... uns valores aproximados. Na verdade, se você pegar aqui os valores de experimento, esse 1,5 não é bem 1,5, ele seria mais para 1,4, e esse 15 não é bem 15, é um pouquinho menos, tá? Mas, vamos dizer aqui como aproximação para a gente entender o conceito, é que cresce proporcionalmente concentração e condutividade, certo? Crescem ou decrescem proporcionalmente. E essa é a tendência que fica mais à vista. E aí, isso abre as portas para você descobrir a concentração da solução a partir de uma medida de condutividade, certo? Então, uma aplicação, né? Aplicação, você mede a condutividade e calcula a concentração, fechou? Então, isso é uma possível aplicação desse tipo de relação que a gente está detectando aqui. Então, a gente vai escrever aqui e de maneira aproximada, capa é proporcional à concentração, então, a gente poderia escrever uma constante de proporcionalidade para uma equação que relaciona as duas coisas, certo? Claro, é uma constante entre aspas, como eu falei ali, não é rigorosamente proporcional, mas é aproximadamente. Então, eu vou botar aqui uma constante de proporcionalidade entre aspas, que é simbolizada pela letra grega lambda, certo? Em alguns livros, o lambda é maiúsculo. E outros autores usam o lambda minúsculo, certo? Então, eu vou acompanhar alguns autores que botam o lambda maiúsculo para o teu eletrólito. E o nome dessa grandeza, essa constante de proporcionalidade, é chamada de condutividade molar. Ou ainda, né, também acontece de chamarem de condutância molar. por que isso? Por que isso? Gente, olha aqui, vamos escrever a equação. Kappa é igual a lambda vezes C, correto? Quando eu escrevo como uma equação onde essa constante de proporcionalidade aparece, vai ser assim. E isso significa que se você isola esse lambda, você vai ter lambda é igual a Kappa dividido pela concentração. olha bem o que isso está mostrando para ti. Essa relação está te falando qual é a condutividade por unidade de concentração, por concentração, certo? Já que a concentração, quanto maior for a concentração, maior será a condutividade, você divide uma coisa pela outra, então você tem a condutividade por, vamos dizer, molar de concentração, entende? Então chama condutividade molar porque é a condutividade dividida pela concentração molar. Vou botar a título de exemplo, a gente vai calcular a condutividade molar do KCL aquoso usando os dados daquela tabela ali de cima. Então a gente vai escolher um daqueles valores de condutividade e um daqueles valores de concentração da tabela, qualquer um vai servir porque são diretamente proporcionais, não tem... Então tá, qual que vocês gostariam de pegar? Vamos pegar, talvez, eu acho que os números mais fáceis vão ser esses aqui, pode ser, concentração 0,1 e o K de 15 milissímens por centímetro? Vamos trazer isso pra cá. Concentração 0,1 molar, que é molar, vamos deixar assim, mol por litro. 15 milissímens por centímetro, pode ser? isso aqui nada mais é do que 0,015 por centímetro. Você está de acordo? Ótimo. Então a gente pode pegar e obter o nosso valor de lambda. Lambda é igual K dividido por C e isso vai dar 0,015 símens por centímetro e tudo isso dividido por 0,1 molar. então isso vai dar dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10, vai dar 0,15 unidade símens por centímetro e por molar. Certo? Então está aqui um resultado possível. Acontece, pessoal, que essa unidade símens por centímetro por molar não é a unidade usual. O pessoal raramente usa essa unidade aqui. Eu vi essa unidade ser usada, sei lá, uma ou duas vezes talvez sem que usam da outra forma. E qual é a outra forma que é mais tradicional? É o seguinte, você escreve você vai desempacotar o molar. O que é molar? Molar é mol sobre litro. Concorda? Mas você concorda comigo também que litro é mil centímetros cúbicos, mil mililitros? Então isso aqui é a mesma coisa que escrever mol sobre mil centímetros cúbicos. certo? Então tá, se você efetuar nesses termos vai conseguir combinar centímetro cúbico com o centímetro lá em cima. Resultado? Vamos fazer aqui uma outra cor. Lambda é igual mol, vou botar aqui o 0,15 simens por centímetro vezes o molar, eu vou substituir então mol por mil centímetros cúbicos. O que acontece com esse mil que tá no denominador do denominador? Ele vai subir, concorda? Então vai ter mil vezes 0,15 vai dar 150. Simens e o centímetro sobre centímetro cúbico vai dar centímetro na menos 2 e aqui um mol. Então esse centímetro na menos 2 embaixo o pessoal sobe ele e escreve assim centímetro quadrado em cima. Então ficou aí simens centímetro quadrado por mol. Essa unidade é que é a unidade usual para condutividade molar. Tá bom? Então você pode escrever dos dois jeitos, simens centímetro quadrado por molar, só que isso aqui pouca gente vai usar e simens centímetro quadrado por mol que é o que basicamente todo mundo usa quando fala em condutividade molar. Tá bom? Exercício. Você tem uma solução de KCL aquoso e você mede a condutividade e encontra 390 micro simens por centímetro. Eu quero a concentração. Vamos lá. pausa o vídeo e tenta fazer. Lembrando, λ foi definido como k dividido por c ou ainda como aquela constante entre aspas de proporcionalidade. Isto é, k era λ vezes c. Certo? Então, vai lá, pausa o vídeo e tenta resolver. fez. Vamos ver. A parte complicada aqui é as unidades. Mas nem isso não é tão complicado assim. Vamos desenvolver. Então, eu quero a concentração, eu vou ter que manejar a equação para isolar o c. Fazendo isso, o que eu encontro? Eu encontro c igual k dividido pelo λ. Tranquilo? Então, tá. Então, eu vou aqui c igual 390 vezes 10⁻⁶ Siemens por centímetro dividido por 150 Siemens centímetro quadrado por mol. E aí, você desenvolve. 390 vezes 10⁻⁶ dividido por 150. Isso aqui dá 2 e 6 vezes 10⁻⁶. menos 6. Então, 2 e 6 vezes 10⁻⁶. Que unidade? Bom, vamos cancelar o que a gente conseguiu cancelar. Siemens cancela com Siemens. O centímetro quadrado, vamos ter que dar uma olhada aqui. Percebe que mol está no denominador do denominador. Então, o mol vai subir. Esse centímetro quadrado que aparece no numerador, na verdade, ele está no denominador do numerador. E esse aqui, você vai descer um deles. Então, vai ficar mol por centímetro quadrado e centímetro centímetro cúbico. Mol por centímetro cúbico. Bom, eu não quero ficar com centímetro cúbico no meu resultado final. Então, eu vou multiplicar por algo adequado que cancele o centímetro cúbico. Eu sei que tem mil centímetros cúbicos em um litro. Então, com isso, eu posso cortar centímetro cúbico com centímetro cúbico e eu vou ter um resultado calculando 2,6 vezes 10 a menos 6 vezes mil 10 a menos 3 mol por litro. Tá aí? Então, essa é a concentração do KCL segundo a medida de condutividade que a gente tem ali. Certo? Então, essa é uma aplicação. descobrimos a concentração da solução. Próximo. Eu quero trabalhar com vocês uma dica bem útil. Eu sempre uso essa dica aqui, que economiza bastante tempo no manejo das unidades. Vocês têm que saber manejar as unidades símens, centímetro quadrado por mol, concentração com mol por litro, essas coisas. O que eu quero que vocês saibam e tenham conhecimento aqui, se você trabalhar com a concentração dada em mol por litro e se você trabalhar com o lambda dado em símens centímetro quadrado por mol, quando você efetua o cálculo que é lambda vezes C, você encontra a capa em milissímens por centímetro. Certo? as unidades caem direto nisso aqui. Então, ou se você começar com capa em milissímens por centímetro, você vai cair no resultado que está direto em mol por litro. Como assim? É, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos lá. A gente viu, né, que capa é lambda vezes C, de acordo? Então, se você vai olhar as unidades desses negócios, olha só, que unidade de capa aparece quando o teu lambda está em cima em centímetro quadrado por mol? Simens centímetro quadrado por mol vezes concentração em mol por litro. Lembra que litro é mil centímetros cúbicos, certo? Então, você pode substituir o litro por mil centímetros cúbicos. Você está de acordo? Quando tu pegar e relacionar, vai conseguir cortar o centímetro quadrado daqui de cima com não todos os três centímetros para que formam centímetro cúbico, mas você vai deixar centímetro embaixo. Centímetro quadrado sobre centímetro cúbico é centímetro centímetro por centímetro e, claro, você também vai cortar o mol com o mol. Então, o resultado que está aparecendo aqui é 10⁻³ 10⁻³ por centímetro e o que que é 10⁻³ por centímetro? Bom, esse negócio aqui é 1⁻³ de acordo? Então, está te dando 1⁻³ por centímetro. Então, 1⁻³ por centímetro. Então, isso eu acho que é um atalho útil, tá, pessoal? Se tu pegar a medida de condutividade e botar em 1⁻³ por centímetro, tu joga lá nas contas e vai ganhar direto o mol por litro ou vice-versa. Certo? Então, tá. Exercício. Você tem aqui uma solução de KCl aquoso com essa concentração 0,008 molar. Quero a condutividade dela. Então, calcula aí quanto deve dar de condutividade. Então, tá. K é igual a λ vezes C, correto? E eu vou usar aquele atalho agora para a gente resolver. Quanto é que é o valor do λ? 150 Siemens centímetro quadrado por mol. Então, tá. K vai ser igual a 150 vezes 0,008 que unidade resulta? Millisímens por centímetro. Tá. Esse é o meu atalho. 150 vezes aquele número? Hum... Dá 1,2. Então, tá aí. K é igual a 1,2 milisímens por centímetro ou, se tu quiser, né, 1.200 micro Siemens por centímetro. Talvez seja algo assim que tu vai enxergar no display do lado do aparelho, certo? Mas... Enfim. Tranquilo? Espero que tenha sido tranquilo fazer esse cálculo. Gente, mais um exercício. Agora a gente vai mudar de soluto. A gente vai pegar ácido clorídrico e ele tem a concentração que tá aí, 0,002 molar e condutividade K, 850 micro Siemens por centímetro. Quero, por gentileza, o valor de lambda. Pausa o vídeo e faz o teu cálculo. Bom, fez? Vamos ver, então? Gente, eu gostaria de ganhar esse aqui nas unidades usuais, certo? Eu quero em Siemens centímetro quadrado por mol. Então, por gentileza, o que eu deveria fazer? seria bom usar mili Siemens por centímetro. Quantos mili Siemens por centímetro é a nossa condutividade? Bom, não é difícil de ver que é 0,85, certo? Porque um mili Siemens é mil micro Siemens. então tá, e concentração molar já está ok, é isso mesmo que a gente vai usar se a gente aproveitar aquele atalho. Não é obrigado a usar aquele atalho, pode desempacotar todas as unidades vezes e fazer as mudanças. Mas, vamos fazer então. Calculando, lambda é condutividade por concentração. resultado, 0,85 mili Siemens por centímetro dividido por 0,002 molar e isso vai me dar peraí, calculadora 0,85 dividido por 0,002 425 então, resultado 425 425 o que? Ah, Siemens centímetro quadrado por mol tá bem? Então, encontramos o que foi solicitado e tá aí e você vê que é um valor de lambda bem maior do que o KCL o KCL tinha o cloreto de potássio tinha 150 mais ou menos e esse ácido clorhídrico 425 então, isso é um indício de que as partículas de HCL o H+, e CL- tem um comportamento que não é exatamente igual ao do K+, e CL- que é um assunto que a gente vai estudar na próxima aula certo? Então tá, espero que tenha encontrado esses resultados aí e qualquer dúvida vamos nos falar abraço tchau, Obrigado.